E aí? Gostou do moleque? Sabe o Chipe que gosta de ficar falando depois, é? Não. Já fui, hoje não. Tô dizendo que gostei, viu? Gostei muito. Muito. Vou pegar uma água pra gente beber. Luísa, hein? Olhou. Opa! Pará! Agora, gente. Você não vai contar pra minha mãe, viu? Olha... Perigo, hein? Você não conta pra minha mãe, viu? Eu quero que ela saiba que eu tô aqui no rio. Sujeira! E se meu irmão ficar sabendo, é pior ainda. Peguei dinheiro dele e fiquei por aqui. Já pensou se ele ficar sabendo? Vai dar piti. Teu irmão é... Não conheço ainda. Ele é tipo você, assim? Não é tão gostoso, né? Brincadeirinha. Ele é diferente. O pai dele foi outro. E você vai ficar se escondendo o resto da vida? Não! Já achei um lugar maneiro pra ficar. Aqui em Copa mesmo. E um trampo legal também. Limpeza, sabe? Nada sujeira. Tô fora. Da última vez eu quase perdi. Tô careta. Quer dizer... Com você não dá pra ficar 100% careta, né? Hein, Branquinha? Não me dá seu telefone não pra um replay outra hora? Não. Celular. Outra hora. Outra hora. Agora não, bebê. Deve ser minha mãe. Droga! O Claudio não tem a chave. Ela não pode me ver aqui. Não, muito menos comigo. Thaís, cheguei. Thaís? Thaís, tá me ouvindo? Cheguei. E se a gente trancar a porta? Não faz isso não que ela vê trancada. Vai grilar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou pra sala. Distraio ela. Leva ela pra cozinha. Vai ver. Cê tá louca? Cê tá vermelha, suada de peito. Tá maluca? Ela vai perceber. Eu já sei o que eu vou fazer. Pega teu celular. Pra quê? Faz o que eu tô mandando. Pega teu celular, caramba. Alô? Quem fala? Mãe? Oi, Ivan. Seu filho. O que que foi? Aconteceu alguma coisa? Onde você tá? Eu tô, mãezinha. Tô aqui, né? Tô em Avaré. Longe. Tô aqui. Liguei porque... Sei lá. Tô saudade, mãe. Eu não tenho amigo aqui. Liguei. Sei. O que que cê tá falando? Ivan? Pote? Oi. Como é que foi lá com o corretor? Hã? Sei. Ivan, aqui tá tudo como sempre, tá? Olha, eu acho melhor você ficar aí bastante tempo, tá? Porque o senhor não quer saber de você e muito menos eu. Tá bom. Então tá. Tchau. Tchau. Tava no banho, nem ouvi você chegar. Mas me conta, como é que foi lá com o corretor? Me conta tudinho. Quero saber. Eu fiz o que nós combinamos. Ih, botei tanta banca. Ó, vista de mínimo quatro quartos. Vocês sabem como é que é. Tem que ser bom, não é? Quer um suquinho de laranja, Mariono? Oi, Mariono. Vem tudo aqui. Eu já acabei mais cedo. Eu vim fazer coisas no computador. Tô com vontade. Olha, Thaís, ele vai demorar pra encontrar o que eu pedi, viu? Quase tanta exigência. Agora eu aproveitei e peguei mais uns telefones dele. Ó, pra você ver aqui, tá? Vou deixar aqui em cima. Tem alguma coisa pra mim? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa pra mim? Tá, tá? Tem alguma coisa pra mim?